Para entender melhor sobre esse processo de extradição, quem chega aqui no Conexão ao Vivo é o Rodrigo Reis, especialista em relações internacionais. Rodrigo, boa tarde, seja muito bem-vindo. A reportagem já pincelou sobre isso, mas é importante a gente frisar. Para que aconteça esse processo de extradição, os dois países têm que entrar em acordo, né? Exato, Kelly. O Brasil, ele celebra, ele tem atualmente em torno de 30 tratados de extradição assinados, que já foram pactuados e estão em vigor. E esses tratados de extradição são relações bilaterais que são definidas e formalizadas entre países para que possa existir essa reciprocidade em termos de poder, tanto brasileiros serem extraditados de volta ao Brasil para cumprirem pena aqui, como o inverso, né? Como se um cidadão, por exemplo, do Emirado dos Árabes Unidos acontecer algo no Brasil e ele possa ser extraditado de volta para Dubai, Abu Dhabi, etc., para cumprir pena lá. Então, é um mecanismo que o Brasil tem, né? Em 2021, especificamente, é assinado e aí pactuado com o Emirado dos Árabes Unidos essa reciprocidade na extradição. Então, Rodrigo, isso varia de país para país? Estou me lembrando do seguinte. Vários, até mesmo eles, Chapo, e outros grandes traficantes, ou da Colômbia, ou do Panamá, ou do México, muitas vezes são presos, são desses países, mas são extraditados dos Estados Unidos, vão cumprir pena lá nos Estados Unidos. Caso do Brasil, isso não é possível. É, esse é muito bom, esse é um ponto muito importante, Geraldo, porque a gente sabe historicamente que muitos desses narcotraficantes ou outros criminosos que são condenados localmente, sabem que é possível ter uma leniência muito maior nos seus países de origem do que quando extraditados para os Estados Unidos. Então, esse é sempre um debate, né? De que os Estados Unidos têm soberania e cumprem os Estados Unidos, né? Julgar, prender e acompanhar um preso colombiano ou um narcotraficante mexicano, por exemplo. Então, essa é uma questão do direito internacional, uma questão muito importante e relevante, né? No qual a gente vê, e aí historicamente, se a gente for pensar, até o Pablo Escobar, né? Uma das coisas que ele mais temia nesse caso era ser julgado e ser preso nos Estados Unidos, porque aí ele não tinha nenhum espaço realmente de leniência que ele poderia esperar do governo colombiano. Então, acho que é uma questão muito interessante e é uma questão dos Estados Unidos, né? Essa questão com o Brasil muito delicada também, né? Porque em determinados momentos, se a gente for pensar, o Brasil já negou extradições com outros países, tanto europeus, americanos e etc. Então, é uma relação, mais uma vez, bilateral, muito delicada, no qual a gente vê o direito internacional e as relações internacionais, né? Muito a flor da pele no sentido de quais são as relações e os interesses políticos por trás dessas extradições. É, eu pesquisei, tem uma decisão do Supremo lá de 2013 que diz o seguinte, que o brasileiro nato, ele pode ser extraditado, vamos supor, o brasileiro cometeu crimes em outros países, mas está aqui no Brasil agora, e até perder a nacionalidade. Mas isso quando ele vem optar voluntariamente pela nacionalidade estrangeira. Então, de uma forma geral, o Brasil não envia brasileiros para cumprir pena em outros países, é isso, Rodrigo? Não, pelo contrário, Kelly. O Brasil, ele recebe, né? Esses tratados, eles funcionam muito quando o brasileiro, como o exemplo do Tiago, que agora está sendo acusado, tem acusações pesadas, né? Tiago Bretan, que tem acusações grandes aqui no Brasil, cinco mandados de prisão preventiva contra ele, a negociação é para que ele cumpra no Brasil essa pena dele. Se ele seja julgado inicialmente, porque ele ainda não foi julgado, mas possa, caso condenado, cumprir pena aqui em terra brasileira, né? A ideia por trás disso é que ele esteja mais próximo de uma potencial ressocialização no país, que ele sofra menos, né? Que o Brasil, no fim das contas, seja responsável pelo cidadão brasileiro, assim como é o Tiago. Só para complementar, Rodrigo. A relação é sempre da vinda desse condenado, né? Ou dessa pessoa que vai passar por um julgamento para o país de origem. Não, sim, só para complementar, mas esse caso, o Bretan teria cometido os crimes, isso vai ter que ser investigado, ainda aqui no Brasil. Mas a minha pergunta foi, e quando o brasileiro cometeu o crime em outro país, qual que é a posição do governo brasileiro se, por exemplo, os Estados Unidos pedem uma extradição? Muito boa a sua pergunta. Muitas vezes, o Brasil pode solicitar que o cidadão brasileiro, que está condenado, né? ou está passando por julgamento fora do Brasil, seja extraditado para cumprir pena aqui. Então, existem casos e casos. Por exemplo, vou trazer aquela pessoa que foi condenada na Indonésia por tráfico de drogas, né? Ele tinha pasta base dentro da estrutura de windsurf dele. Como o país, a Indonésia tem um caso muito, né? Os países asiáticos, em geral, estão muito estritos em relação à pena com a questão de drogas. Houve diversas manifestações do Ministério das Relações Exteriores, governo brasileiro, solicitando essa extradição para que o brasileiro não cumprisse, né? Não fosse executado, não cumprisse uma pena lá. Então, essa é uma questão muito caso a caso, né? Se o governo solicita ou não essa extradição. Em muitos casos, nós vemos isso acontecer, mas isso não é uma regra. Isso é negociado caso a caso entre os dois governos quando existe, como eu mencionei, esse tratado bilateral de extradição, né? Já pactuado e definido entre os países no caso. Doutor Rodrigo, só completando, então, a pergunta que a Kelly fez realmente muito interessante, que é o seguinte, é o princípio da extraterritorialidade, que hoje não existe no Brasil. Ele existiu em 1810, quando foi assinado o tratado com a Inglaterra. Ou seja, se o inglês cometesse um crime no Brasil, em 1810, então, João, ele era julgado por um juiz inglês que tinha no Rio de Janeiro e cumpria a pena na Inglaterra. Ou seja, não cumpria no Brasil. Então, se qualquer pessoa, se um brasileiro cometeu um crime nos Estados Unidos, eu suponho, ele vai ser julgado pela lei americana e vai cumprir pena lá, ou não? Isso, correto. Ele vai cumprir pena nos Estados Unidos, mas ele pode, os Estados Unidos podem receber um pedido de extradição para que esse brasileiro cumpra pena em terra nacional, aqui em nosso país. Então, mais uma vez, esse caso dos ingleses, ao meu ver, é uma aberração. Como é que um cidadão inglês que comete um crime em terra brasileira até julgado por um juiz inglês? Isso é uma coisa, um passado colonial nosso, muito triste, de certa maneira, e que ali existia uma força muito forte do Reino Unido em poder, e o Brasil, aceitar esse tipo de relação. Então, isso não existe mais, isso, ao meu ver, mais uma vez, uma aberração em termos do direito internacional, mas, contextualizando num caso prático, contemporâneo, sim, o Brasil pode solicitar que o brasileiro cumpra a sua pena ou seja julgado no Brasil, apesar que, em muitos casos, isso não acontece, ou isso não é, o governo brasileiro não necessariamente precisa, como via de regra, solicitar isso. Doutor Rodrigo, no começo do jornal, o Heródoto mostrou para a gente o impostômetro, aqueles números correm rapidão, ali, a gente paga, olha lá, como esses números voam, é muito imposto que a gente paga. E aí, minha pergunta vem no seguinte sentido, quem é que paga por essa extradição, porque tem que trazer o suspeito, a Polícia Federal vai lá, são quatro policiais federais, vão voar, provavelmente, de Emirates, será que é isso, hein, Heródoto Barber? Vão lá para os Emirados Árabes. Quem é que paga a conta, Rodrigo? Quem paga a conta é o governo brasileiro, sem sombra de dúvidas, né, então, mais uma vez, no caso do Tiago, ele se encontra num hotel de luxo, né, porque ele foi uma pessoa muito rica, como a gente sabe, né, então ele se encontra num hotel de luxo, aguardando liberdade para poder, né, que a extradição ocorra. E o Estado brasileiro arca com isso, né, a gente tem aí mais um ponto questionável, eu diria, né, normalmente a praxe são dois policiais federais que fazem esse acompanhamento, essa extradição, nesse caso a gente tem quatro, porque supostamente ele é muito violento, então, né, foi designado aí quatro policiais federais para acompanhar, mas é o governo brasileiro, sem dúvidas, o interessado, o maior interessado nesse caso, que ele possa ser trazido à justiça, né, e ser julgado aí dentro das penas da lei para poder responder aqui no Brasil pelas ações dele e sem soprensão, e sem sobra de dúvidas é um caso muito triste de se ver, né, o nível de agressão, as histórias que se desenvolveram depois, então, mesmo o Brasil pagando a conta, eu acho que a justiça precisa ser servida a ele, né, e ele precisa ser julgado sem sombra de dúvidas do quanto antes. Tá certo, doutor Rodrigo, obrigada, viu, pela análise aqui, pela participação, até a próxima, boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.